Fala pessoal! Beleza? Seja bem vindo aqui a mais um vídeo no canal Kioma Fotos, eu que amo aqui trazendo um vídeo diferente para vocês aí. Eu sei que é um vídeo bem simples, é um vídeo mais de dicas aí para vocês. O que acontece? Como vocês podem ver aqui os cartuchos que eu tenho da coleção de videogames aí que eu tenho. E o que acontece? Como vocês podem ver aqui, o do NES está ok, esse aqui também, ok, só está um pouquinho sujo por fora, aqui um paralelinho aí, ok também. Aí vem os do Mega, esse do Mega aqui está zerado, zerado, zerado. Peguei esses dias. Não, esse aqui já é um antigo meu, achei que eu tinha pegado o Altered Beast. Ó, está limpo, como vocês podem ver, cartucho original, tá? Só a carcaça aqui não, mas o cartucho é. O Altered Beast, como vocês podem ver aqui ó, também está limpo, eu peguei esses dias aí. Carlos, valeu aí, ele sempre dá um trato aí. Essa Sonic 3 aqui, eu tenho que dar a limpadinha para ver se ela pega. Ela não está funcionando muito bem, mas de vez em quando ela ainda funciona, mas está limpa, como vocês podem ver. E chegamos aqui nas minhas, dos dois cartuchos que eu tenho principais aqui, o Sonic 1 e o Sonic 2, também originais ambos. O Sonic, como vocês podem ver, tá limpo, tá limpinho, 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 ó. Deixa eu ligar o flash aí. Ó, vocês podem ver, ó, que ele tá limpo. Ele não tá tão sujo, assim, digamos assim, a plaquinha. Agora dá uma olhada nessa Sonic 2. Olha só isso daqui. Eu não sei porque que esse cartucho, ele pega tanta sujeira desse jeito. Ele é o único que fica desse jeito. Ele funciona normalmente, mas é o único que fica desse jeito. Então eu vou tá fazendo a limpeza dele na base do álcool só limpo profílico aí, só limpar os componentes dele e vou mostrar para vocês aí como que ele é por dentro, beleza? Então, pessoal, tirando a diferença aí, né, de de originalo papalagualo, né, vamos lá aqui. Olha como tá essa daqui, tá limpinha, certo? Aqui, ó, não tem tanta marca assim. A mais antiga que eu tenho aqui é a Mario, ó, também tá limpinha. Olha o estado que tá essa Sonic. Ih, ela funciona. Ó, como vocês podem ver aí, originalzinho. Tudo bem que ela é mais velha do que eu, né, mas isso não vem ao caso. Peraí, ele é mais velho aqui, ó. Quando foi lançado o Sonic? Não foi em 90, foi? Então, aí qual que é a ideia? Vamos dar um tapa nele aqui. Tirar aqui as carcaças aqui. Essa daqui, como eu vou ter que limpar também, já abri. Ah, vai ter que limpar a carcaça dela por dentro também, que eu não sei porque que esse cartucho, é só ele que fica desse jeito. É incrível. E aí, daí vai ser o seguinte. Vem aqui, ó. Limpa a contatinha aí pra salvar a pátria. No verso também. Dá uma esfregadinha. Depois, álcool isoprofílico. Com o pincel, tá? E depois, pra limpar as trilhas vem aí com o contanetezinho aí e vai dando aquele talento, beleza? Eu vou dar o talento nela aqui e eu já volto aí com vocês. Ó, só com o limpa contato já deu uma grande melhorada, né? Mas... Não é o suficiente. Tem que limpar essas trilhas aqui direito. Só lembrando que todos esses cartuchos aqui funcionam, tá, galera? Eu não jogo toda hora, né? Até porque, né? A vida aí de um adulto é bem trabalhadora, né? Mas... É aquele negócio. Eu falo, eu não sou um colecionador. Eu sou um acumulador. É diferente. Então, vamos dar a limpada aí de novo aí. Então, pessoal. Pessoal, aparentemente essas marquinhas mais escuras aqui elas são ferrugem. E... Então, eu não tenho o que fazer. Mas... Em vista do que tava, ó. Tá bem mais limpo. Eu espero que agora ele demore um bom tempo pra... Pra ficar sujo de novo. Porque é sacanagem, cara. Deixa eu ver se essa daqui é isso. E o Sonic... O Sonic 3 eu dei uma limpada ali. E amanhã eu testo os dois pra ver se tá tudo ok, tudo certinho. Peraí, agora eu tô na dobra. Isso, é assim. E agora é só fechar e parafusar. E... Já era. Então, amanhã qualquer coisa eu posto aí pra vocês aí nos stories. essa daqui e vendo se a Sonic 3 ela funcionou, beleza? Então, pessoal. Vamos lá aqui fazer o teste referente aqui, ó. Aí, ó. De primeira já vai. Às vezes a sujeira ela dificulta muito a utilização de qualquer dispositivo eletrônico. Tanto pra computador quanto pra videogame. Sempre é importante tá fazendo aí. E esse jogo tem a minha idade, cara. Então, vamos ver o 3? 3. E o Sonic 3 que não estava funcionando agora está. Olha que legal. Então, esse aí vai ser o vídeo. Beleza? Então, falou! E aí Obrigado.